Hey, galerinha cimmer! Aqui é a Mistura Timicins, estamos de volta com o T-Sins 4 E hoje eu vou fazer a transformação das gêmeas, tá? Na verdade, de uma das gêmeas e vai ser da Mia Então, antes de verdade, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar Compartilhe esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais Estão todas aqui na descrição do vídeo e ativem o sininho E eu vou avisar, aquela mesma coisa de sempre, ainda estamos no verão, o Brasil é muito quente Estou com o ventilador ligado, e até desisti de gravar com o meu headset hoje Porque tá muito quente e eu ia ficar grudando mais ainda Então por isso que estou sem fones de gatinho hoje, tá? Então vamos começar com a transformação, tá? E como vocês puderam ver, ela não tem nada aqui em cima Ela realmente é híbrida, porque ela está soltando feitiços Então a gente já sabe um dos poderes que ela tem, né? Então ela é bruxa, ela é feiticeira, assim como o pai dela Só que a gente não sabe qual é a outra metade dela, né? Ela é híbrida, então a gente não sabe se ela vai ser vampira, se ela vai ser sereia Então a gente tem que ver, tá? Vamos começar com a skin que eu estava me esquecendo Vamos colocar uma skin nova nela Ela não tinha nenhuma... não, ela tinha quando ela era bebê E vamos ver uma que eu gosto e que se adeque a este rostinho bonitinho que ela tem Essa skin aqui ficou legal, só que ela está junto com essa, né? Então deixa eu ver primeiras de cima E ver se eu gosto de alguma Essa daqui fica bonita Eu gosto muito dessa skin Não estou usando muito ela mais com criança Mas eu acho que nela eu vou deixar A não ser que tenha uma melhor... não, eu acho que eu vou deixar essa porque eu já gostei E vamos colocar os cílios Esse cílios aqui ele tira a skin Então a gente põe a skin de novo E vamos colocar os cílios daqui de baixo Esse aqui que ele tem volume, então eu gosto de deixar Para dar uma destacada no rosto, até das crianças Então tá, o rosto já está feito Agora vamos direto para o cabelo O cabelo é uma parte muito importante, né? Porque ele que vai mostrar a cor da geração Só que eu não sei se eu vou ter cabelo do jeito que eu gosto De CPs normais, não Maxis Match, que são esses daqui Na cor rosa, né? Eu prefiro mais esses cabelinhos assim Só que eu não sei se eu vou ter do tom da geração Esse daqui é um rosa bem claro Eu queria um rosa intermediário, sabe? Nem tão claro e nem tão escuro Então a gente tem que procurar E ver um cabelo que eu acho que fique bonito nela também, né? E sobre o traço, eu tinha colocado o traço errado Vocês lembram? No episódio passado lá Eu coloquei o traço dela da geração pêssego Acabei me confundindo lá no site Porque na verdade estava aparecendo em cima da foto da Sim Rosa E eu acabei pegando da de pêssego Que estava embaixo Então eu me confundi Mas agora eu já troquei, tá? Ela está como criativa Já troquei antes de fazer a transformação Porque era bem provável que eu fosse me esquecer Então eu já troquei, tá? Então ela já está como criativa E depois quando ela virar adolescente Aí eu mostro os traços que ela precisa ter E tudo mais, tá? Do jeito que eu sempre faço Então, gente Eu disse que eu não queria deixar a Maxi Smet Mas eu vou deixar sim, tá? Porque eu tenho mais variações na cor rosa Então eu vou deixar esse Na verdade é bem pink, né? Tá pink esse cabelo Eu não vou conseguir mudar a cor da sobrancelha Porque as crianças não têm cabelo colorido Então esse cabelo aqui é baixado, no caso E a sobrancelha também não tem colorida Então, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui baixada Colorida também Para a gente deixar Ó, não combinou com a cor Essa sobrancelha aqui é de adulto Eu acho que eu vou deixar a sobrancelha loirinha mesmo, tá? Porque eu não tenho o que fazer Então vai ficar assim Agora nós vamos Acessórios não Porque o brinco não tá Se eu colocar brinco não vai aparecer E aqui no rosto nós vamos colocar blush Vamos ver qual combina com ela Tem esses bem clarinhos Esse aqui já é mais escuro Acho que eu gostei desse Aí agora vamos na boca Vou deixar essa cor Porque eu gosto bastante E nos olhos nós precisamos de olhos cor de rosa Mas eu preciso tirar esse olho de baixo Porque ele fica bugando O olho que eu coloco por cima Aí não dá pra ver totalmente a cor Então eu vou ter que remover Esse aqui que é rosa Deixa eu clicar no olho Aí a gente coloca um olho normal Qualquer E assim vai aparecer bem o olho dela Acho que ficou legal Não sei se eu tenho algum chapéu bonitinho Que não tampe o cabelo, né? De preferência Tem esse aqui, mas é muito grande Parece que a gente tá saindo no sol, né? Esse só que tá torrando Esse aqui eu consigo usar? Não, porque o cabelo não é bem rente, né? Então não tem como É, eu vou deixar assim mesmo Eu gostei E ela já ficou linda, gente Já deu uma diferenciada gigante E agora Nós vamos colocar a roupa nela, tá? Também vai ser rosa É óbvio Regras da geração Então deixa eu ver se eu encontro alguma coisa que fique bonitinho nela Ó, essa daqui é rosa Só que é bem clarinho Dependendo do rosa Parece que é mais lilás Né? Do que rosa Por isso que eu deixei esse cabelo nela Porque dá pra ver que é pink Que é rosa mesmo Deixa eu ver se aqui tem rosa Tem Fica certinho Aqui essa rosa Essa daqui é mais puxada pro pêssego Que vai ser a próxima geração, né? Tá tão quente aqui, gente Na vida real Que eu tô pensando seriamente Colocar uma blusa mais assim nela Olha, eu achei essa blusinha aqui Uma graça Tem ela um pouquinho mais escura Mas eu gostei dessa cor E ela não tá me lembrando um lilás Então eu vou deixar Agora na parte de baixo Eu não sei se eu coloco uma calça Ou se eu coloco short Tem esse aqui também E tem esse, né? Que dá pra colocar por cima da blusa Só que ele fica bugado Vou ver se eu tenho outra Tem assim também Ah, ficou tão bonitinho Acho que eu vou deixar Eu esqueci o nome desse tipo de vestido Não é um macacão Porque é um vestido Realmente acabei esquecendo o nome disso Sou péssima pra guardar nomes E... É, eu vou deixar esse aqui mesmo Em acessórios Eu vou colocar essa pulseirinha A unha E já vamos pro sapato Que eu vou procurar um rosa Se não ficar bom Ela já tá bem rosa, né? A gente coloca outra cor Deixa eu ver Mas combina, né? Então a gente vai deixar essa all-star rosinha Vamos pra roupa formal Roupa formal Eu já vou aqui na parte de vestido Porque não tem erro Você coloca vestido É uma roupa só É mais fácil E vamos procurar um que seja rosa Aqui tem rosa Isso aqui... É, é rosa Deixa eu mudar o cabelo dela Não sei por que mudou Não sei por que mudou sozinho Deixa eu tirar formal É um dos primeiros aqui, ó Isso Ó, o olho dela fica mudando Toda hora Toda hora Não lembro com quem que eu tive esse problema também Do olho ficar mudando Mas... Não custa nada mudar de novo, né? Custa tempo só E vamos colocar os olhos Que foi um dos primeiros que eu escolhi Tipo, na hora E eu já gostei Cadê ele? Esse aqui Esses olhos são lindos Não sei se eu deixo esse vestido Deixa eu tirar aqui de formal Pra aparecer todos na categoria, né? Esse aqui tem rosa sim Só que... Achei estranho Eu encontrei esse vestidinho aqui Rosa E eu vou deixar ele Porque eu gostei bastante Vou colocar a unha na mão dela E não sei se vocês vão ouvir Mas... Se vocês ouvirem Algum tipo de barulho de fundo É que estão construindo muitas casas Aqui perto da minha Então... Vai fazer barulho Porque eles estão trabalhando, né? Não tem o que fazer E é o dia inteiro, né, gente? Se eu for esperar, eu não gravo Então... Agora vamos colocar o sapatinho Eu vou colocar essa sandalinha E vamos pra roupa atlética E agora tem esses cachorros latindo Eu já fiz todas as partes aqui de maquiagem Já deixei tudo prontinho Pra não ter que precisar mudar toda hora E agora a gente vai procurar um short Aqui pra essa categoria Não sei se eu deixo short Se eu deixo calça Não, aparece muita barriga esse short Não tem muita roupa de cintura alta Aqui pras crianças Ah, tem essa calça aqui Que ela combina com a parte de cima Acho que eu vou deixar a calça E vamos colocar esse tênis nela Que vai ser rosa também Tem esse que é mais claro Mas não aparenta tanto Então vai ser esse Aí vamos pra parte de dormir E vamos procurar alguma blusinha Tem essa aqui de coraçãozinho Só que eu não gostei muito Eu não gosto muito das roupas do jogo Porque eu acho sem graça Essa daqui é mais bonitinha que aquela Tá vendo? Gostei mais Deixa eu ver se tem camiseta Tem roxa só Deixa eu tirar aqui de Pijama Porque daí aparece tudo, né? Deixa eu ver se tem alguma camisetinha rosa Ah, tem dessas daqui, ó Tem de várias cores Ó, tem essa rosa E tem com alguns desenhos Algumas estampas Na verdade, só esse Cadê? Só esse aqui com estampa rosa Como é triste não ter rosa Tudo que eu quero E olha Que é a cor que eu acho mais fácil De conseguir as coisas A gente já passou por cores muito piores, hein? Então eu tenho que baixar mais algumas coisas rosa Aqui que já tá me fazendo falta Ó, vou deixar essa blusinha E vou colocar uma calça de dormir Vou deixar esse aqui de biscoitinho Que eu achei fofo E vamos colocar o coelhinho rosa também E uma meia Então ela vai dormir desse jeito A meia Deixa eu ver Pode ser essa Não, vai ser essa aqui Agora Na parte de festa Eu também vou aqui em corpo inteiro Vai E vou procurar Porque daí a gente já pode colocar uma roupa Mais tranquila Não precisa ser tão formal, né? Pode ser um vestidinho diferente Pode ser esse aqui, ó É basicamente o mesmo, né? Que a gente tinha colocado Em formal Só que ele não é brilhoso Então eu vou deixar esse Achei muito bonitinho Mais bonitinho que o outro É brilhoso E no sapato Eu não sei se eu coloco tênis Deixa eu ver Deixa eu ver se fica legal Com rosa mais claro É, ela vai ficar assim Aqui na roupa de banho Nós já temos biquininhos E tem de várias cores rosa Então eu tenho muita sorte por causa disso Então tem Eu vou deixar esse Porque ele é totalmente rosa Aí no pé não precisa ter nada Aí na parte de calor Calor A gente vem e coloca uma blusinha mais fresca nela, né? Porque precisa, viu? Precisa muito Olha, tem esse rosa Só que eu não gostei tanto E tem essa aqui, né? Essa primeira só tem as flores rosas Deixa eu ver se eu tenho mais opções Tem essa blusinha Que é bonitinha Tem essa aqui também Que eu acho que eu coloquei essa Pra ela dormir Ah, e tem essa Que é amarradinha Vou deixar essa E aí eu vou colocar Num short, tá? Esse aqui ou esse? Pera aí Vamos ver uma estampa Bonitinha E aí a gente deixa É, não sei Acho que esse aqui ficou mais legal Não, esse aqui Parece ser mais fresco Vou deixar essa estampa aqui Que tem um rosa bem claro Bem forte, na verdade E o sapato Eu vou deixar o mesmo Só que eu vou deixar Um rosa mais claro Não, peraí É, só vai ter rosa bem escuro Em ambos Vou deixar esse mesmo E na roupa de frio Que já é uma categoria mais Difícil Porque eu tenho que colocar A roupa do próprio jogo Pro sim Não ficar com muito frio E acabar morrendo Acho que eu vou deixar Essa blusinha aqui É um rosa clarinho E de calça Eu não sei se eu coloco Uma calça aqui Baixada Não, tem essa aqui Deixa eu ver se tem rosa Tem rosa Vamos ver se é uma calça Do jogo mesmo E na bota Deixa eu ver Eu gosto de deixar Essa daqui Como se fosse É bota de chuva Na verdade Pronto E agora eu vou colocar Uma touca Tem uma touquinha aqui Que não tampa o cabelo E também vai ser rosa Acho que pode ser essa Vem o degradê E essa também Então eu vou deixar Essa daqui mesmo Bom, então vamos conferir Todas as categorias Tá? Então aqui Casual Formal Atlético Pijama Festa Banho Clima quente E clima frio Então deixa aqui nos comentários O que vocês acharam da Mia Amanhã nós vamos ter o vídeo De transformação da Mila Que é a irmã gêmea Então assistam também Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau 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 Tchau